E agora não tem como fazer visita em casa sem entrar no lago, né, gente? Essa área de cima ficou pra massagear os pés. E aí, tá gostoso, amiga? Muito. Só tá faltando vocês aqui agora, né? Porque já detalhou tudo do lago. Eu vi que vocês gostaram muito da gente fazer o passo a passo. Então agora a gente quer começar levando vocês pra sentir como é que tá aqui dentro. Eu adoro essa sombra que a pata de elefante faz aqui, ó. E nesses dias de muito sol, ela protege bastante os peixinhos. Tá lindo, né, gente? Olha a nossa bromélia fireball. O quanto elas estão lindas. Depois daquela limpeza que eu fiz, dá uma olhadinha no Instagram se você não viu a limpeza que a gente fez nesses cachos de bromélia fireball. O jardim tá lindo, a gente mostra daqui a pouco pra vocês. Bora entrar, amiga? Peraí. Eu não posso largar a falha. Entra, Potira. Eu não posso largar a falha. Na próxima vem de maiô. Vou mostrar pra vocês como é que já se curte esse lago aqui o dia inteiro. Tem lanterninha aqui. Tem um lugarzinho pra pôr outra velhinha ali. Aqui à noite também tá sendo muito usado no astral da noite. Vou mostrar umas fotos pra vocês verem qual que é o clima aqui. Agora vamos esperar a moça enxugar o pé pra entrar em casa. Muita gente perguntou se essa bacia de cerâmica tinha algum tratamento pra que ela não quebrasse. Essa aqui não tem. Tanto é que o Dani coloca essa lenha aqui, mas de fato ele tá usando por enquanto com velas pra dar um clima à noite, não como fugareiro. Lá em casa tem uma dessa, um pouco maior, aliás bem maior, que dentro a gente colocou tijolo refratado. Mesmo assim, ela trincou. Aqui algo mais decorativo com essas pedras em volta, pra fazer uma referência também ao lago, pra criar um clima à noite, pra ficar aconchegante. Um detalhezinho pra vocês aqui dos colchonetes na beira do lago. Isso indica que tá rolando sessões de yoga por aqui também. Toda manhã, na maçã. Na maçã. Gente, olha essas pedras aqui. Era justamente pra isso que a gente pensou em colocar, ó. Pra poder a amiga tá sentadinha com o pezinho no lago. Ah, eu vou contar muito, muito bom, gente. A gente tá muito feliz com a receptividade de vocês com relação aos últimos vídeos, a interação que a gente teve na nossa primeira live, né, sobre as dúvidas do lago. Você conseguiu participar da live? Comenta aqui embaixo se você tava lá com a gente. E a gente tá aqui pra atender mais um pedido pra dar uma atualizada do que já foi feito aqui na casa do Dani. A gente vai fazer um tour, começando aqui pelo lado, pra mostrar o que já foi feito a decoração aqui, o que já mudou aqui na parte de fora. E lá dentro também. Depois dessa atualização, a gente volta pra mostrar a produção da varanda, porque as coisas também demandam um pouco mais de tempo. Sim, e se você quiser ver mais do nosso dia a dia, na nossa casa, a nossa interação com a nossa casa, com as nossas plantas, com os nossos bichos, vai lá pro Instagram, que lá a gente posta quase todo dia alguma coisa. É, lá é mais fácil a gente conseguir manter essa proximidade. E a relação acaba sendo mais próxima de fato. E a gente adoraria que vocês fossem entrar lá também e interagissem com a gente. E sem contar que a gente tem umas produções lindas de rios que vocês vão amar. Depois da vinheta, mais um tour pra atualizar a casa do Dani. Para onde devo te levar? Para quando fica de chegar? O primeiro tour da casa nós já fizemos, com todos os cômodos. A gente vai deixar aqui o card. Hoje a gente vai mostrar pra vocês as atualizações. Começando daqui da entrada, a gente já dispôs essas pedras aqui, pra poder ter um acesso social. Aqui na varanda já está bem organizadinho, pra amiga não falar que está bagunçado. Ela veio aqui 15 dias da mudança, não foi? A gente tinha acabado de mudar, então estava tudo desorganizado. Mas ainda está faltando uma produção. Exatamente. A gente precisa colocar algumas coisas na parede, tem um monte de detalhezinhos decorativos que a gente deixou guardado. Tem vontade de pintar. Exato. Já foi feito até teste de cor, provavelmente vai ser branquinha. Vai ser branquinha, com certeza. Toda é capace. Mas aí a gente volta pra fazer a produção junto com vocês. Pode ser? Deixa aqui nos comentários se vocês querem acompanhar com a gente a produção dessa varanda. Agora a gente vai entrar na casa pra ver o que já tem de novidade por aqui. Pode entrar, a casa é nossa. É. Ó, já começamos aqui do cantinho. Que a gente já tinha mostrado pra vocês, mas tem algumas atualizações. A nossa gaiola, que sempre apareceu na nossa varandinha. Aberta. Aberta. Com uma plantinha dentro. Veio parar aqui nesse canto. Essa mandala eu ganhei da ideia, minha amiga. Agora, há pouco tempo. Aqui eu dei uma organizada. Um dia desses, uma amiga veio aqui e me perguntou se era um altar religioso. Eu expliquei pra ela que aqui tem todas as minhas crenças. Eu acredito na natureza. Eu acredito na arte. Eu acredito na representação de alguns santos, de algumas divindades. No que eles representam. A Frida Kahlo aqui, ó. O que ela representa pra mim? A arte. Essa divindade. Aqui a gente tem São Jorge. Aqui a gente tem um poema. Então, isso daqui é o altar do que eu acredito que faça diferença na vida. Muitas pessoas têm altares religiosos. Eu tenho um altar de... Admiração? Admiração. Exatamente. Do que eu admiro na vida. Aí vamos aqui pra sala, que na cozinha a gente vai contar um negócio pra vocês. Aqui não tinha nada no último tour. A gente inverteu algumas coisas. Dá uma olhada na Catarina. A minha companheira de trabalho, viu, gente? Catarina. Muitas vezes eu deixo ela na cadeira e pego o banquinho. Que fica aqui do lado. Pra não tirar... Eu pego esse banquinho pra não tirar a Catarina na cadeira. Do conforto da senhora. Afinal de contas é uma senhorinha de 15 anos que merece todo o conforto que a gente possa dedicar a ela, né? Impressionante como que gato gosta de ficar perto da gente quando a gente tá trabalhando no computador, querem nossa atenção. Igual o filho, né? São muito companheiros, né? Ó, aqui é o canto de trabalho do Dani. Tá vendo onde ele desenha, onde ele faz os projetos, tendo lá esse barulhinho relaxante lá fora. Aqui do lado ele colocou uns caixotes de feira com os livros, com alguns objetos, com São Francisco de Assis, que a gente ama. Aqui são os acessórios, as ferramentas de trabalho dele. O dia a dia. Eu queria mostrar uma curiosidade pra vocês. Esse porta-retrato, muitos de vocês já conhecem, ele me acompanha desde sempre com essa imagem que eu peguei numa revista, Bons Fluídos, há uns 15 anos atrás. Quando eu mudei pro meu apartamento, meu sonho era ter essa casinha. Não é a cara da minha casa, gente. Ai, gente. Isso é materialização. Você tá plasmando o seu desejo. Exatamente. Vale a dica, né? Exato. É nisso que eu acredito, na gente dar um norte pro que a gente deseja. É isso. E pôr energia nisso, pro que o universo conspire a nosso favor. Com certeza. E que você trabalhe bastante pra isso. É verdade. Porque... Senão não tem como. Já joguei pro universo aqui aqui. Eu acho que tem um tripé. O primeiro deles é a sua missão, o seu propósito nessa vida, né? Onde você coloca o seu coração. Então eu acho que tudo pra ter sucesso, você tem que pôr o seu coração. O segundo é o esforço. É você se dedicar, você trabalhar. Porque não só colocar o coração, né? Você tem que fazer por onde? Não significa também que todos que se esforçam conseguem. Porque tem muita gente que se esforce. É bom a gente dizer isso. Muito e não conseguem. E o outro é ser bom. Desejar o bem. Priorizar o amor, né? E eu acho que quando você junta tudo isso, combina tudo isso, o universo conspira a seu favor. Exato. Né? Dani tá fazendo a lição de casa direitinho. O universo conspirou a favor dele, trouxe essa casinha gostosa pra gente. Tem uma parte sorte, tem uma parte privilégio, que aí a gente entra em outras nuances. Eu acho que sorte é muito importante também, porque a gente não pode deixar de falar que tem muitas coisas que às vezes acontecem e a gente não se esforça tanto. É, mas eu acho que aí é o universo conspirando a seu favor. É? Eu acho que é bem daí. É. Mas bora deixar a filosofia de lado, vamos continuar o tour. Porque já tem novidade nessa parede. Aqui a gente colocou a nossa janela, que já nos acompanha também. E ela faz um link com essa janela aqui. Então ficou com mais espelho na casa, pra dar uma amplitude também. Tá muito legal, gostei demais. Aqui, o meu antigo tripé quebrou e ele virou um mancebo. Ótimo. Não é pra bolsa? Essa peranha maravilhosa, da casa 151, que a gente ganhou. A Cris tem uma também. Também. A gente ama e tá aqui num lugar de destaque na minha casa. Com a Tilanza em cima, São Francisco de Assis. Exatamente. Adoro a Tilanza, gente. Ó, tá soltinha aqui, ó. Sem nada, de vez em quando eu boto uma aguinha. Pra ela captar a umidade. Um caminho, né? E ela tá por aqui. O mesmo acontece com aquela que tá ali, mas eu já mostro. Aqui, eu ganhei essa peça de uma amiga. E ela trançou. Era pra ter sido melhor feita, mas eu tinha pouquinho cordão. E aí eu queria ter essa ideia, assim, de colocar uma planta por dentro. Achei que... Mas deu certo. Ó, aí aqui eu coloquei um vidrinho de maionese com uma planta linda. Maravilhosa. Daqui do quintal. Que se deu super bem na água, tá brotando. Lindíssimo, um filo dentro. E compôs esse cantinho daqui. Pra cá, a gente traz um pouco de arte também. Essa daqui é uma cerâmica do Jorge, que é um cara maravilhoso lá de Paraty. Faz um tempo que eu não vejo. Mas ele é um artista plástico lindo. Tem umas cabeças maravilhosas de cerâmica. Claro que eu não pude comprar as grandonas. Eu comprei essas pequenininhas. E esse eu tenho um pouco da arte do Jorge. Já tá super valendo, né? Gente, deixa eu te contar uma outra coisa. Atrás do ateliê dele, muita gente não sabe, mas ele tem uma cachoeira linda. Que ele leva poucas pessoas. E ele nos levou na cachoeira dele. Ah, que delícia. No meio da Mata Atlântica, com árvores de 30 metros de altura. Lindíssimo. E é um artista plástico lindo. Pouco reconhecido. Inclusive, se você estiver indo pra Paraty, descendo da estrada de Cunha, Paraty, para no ateliê do Jorge. E manda um beijo do Dani pra ele. Aqui eu tenho uma mandala, que eu ganhei da Cris também. Que ela ganhou da Maraísa. Amar, vem parar aqui, amiga. Combinava mais com ele do que comigo. Ela vai gostar de estar aqui também. Maraísa adora capim dourado. E é um pouquinho da Maraísa aqui na minha casa também. É, porque ela conhece a comunidade que produz, né? Então aí tem o afeto. É. Aqui a gente tem uma tilândia também, nesse vaso lindinho, na casa de Tereza. Aqui a gente tem uma luminária. Aqui a gente tem duas luminárias, que eu ganhei da minha cunhada, Lu. Lindas. Lindas mesmo. E fizeram uma composição maravilhosa com essa parede branca, né? Essa mistura de texturas, assim, eu gosto bastante. Aqui a mala da minha sogra ganhou uma companhia, com a minha coleção de Harry Potter, que eu amo. Um dicionário do meu pai, que tem a minha idade. A bicicletinha da Letícia. Aqui é um carrinho do meu filho. Por que que gostamos de decoração afetiva, Daniel? Por que faz tanta diferença ter sentido a decoração na sua casa? Por isso. Você bate o olho e lembra das coisas. Aqui, por exemplo, não sei se você já sabe, mas é a câmera que fotografou 90% da minha infância. E ela tá aqui. Funciona ainda. E ter a decoração afetiva, além de trazer muito mais significado pra gente, né? Muito mais calorzinho no coração, mostra que a decoração, a casa, é possível pra qualquer pessoa. Então, assim, tá achando um canto aí na sua casa meio sem graça? Vai caçar nos seus baús coisinhas que, de repente, fazem sentido pra você. E você cria uma produção naquele canto. Não sai colocando coisas separadas que perdem um pouco mais da harmonia. A grupa cria significado. O canto da sua família, o canto das suas devoções, o canto das crianças. Conta um pouco da sua história a partir das paredes da sua casa, dos cantinhos da sua casa. Faça a sua casa contar a sua história. Isso é o mais importante. Esse é o lema do Casa Inverse Prosa. Você sabe, né? Vamos continuar? Antes que a gente se liga pra cozinha, eu vou parar aqui na luminária, porque muita gente deixou nos comentários preocupação de não queimar. Quando o Dani tava ensinando o tutorial dela, super difícil de fazer, ele comentou que é pra usar lâmpada fria. Exato. Se você usar lâmpada fria, não corre isso de incêndio. Tem que tomar cuidado que muitas lâmpadas que são frias esquentam muito o reator. Então tem que tomar cuidado com isso também. Mas nesse caso, ela vai só esquentar. Não chega a ter uma temperatura tão grande que vai entrar em combustão isso daqui, tá? Ó, vamos xeretar aqui por essa janela, que tem mais plantas já colocadas aqui. Tem uma novidade numa banheira? Lembra que o Dani comentou? Mas não é novidade ainda, xereta. Não é pra mostrar. Isso daqui a gente vai mostrar depois pra vocês, a xereta já quis mostrar. É spoiler! Eu vou montar um canteiro de ninfeia, como eu nunca fiz, numa banheira. Mas eu tô pensando ainda como eu vou fazer. Depois eu mostro pra vocês. Alguém tem uma ideia? Aí você vai ver lá no Instagram. Não vou fazer um vídeo só pra mostrar isso aqui no YouTube. Você vai lá no Instagram. Gente, é tão fácil. É só baixar o aplicativo, né? Não precisa nem ter conta. Perfil, precisa ter perfil? A gente tem 116 mil inscritos aqui no YouTube. No Instagram a gente tem 32 mil. Toma força, né galera? Depois do passo a passo do lago, a gente só tá merecendo, né? Vocês pediram. E até live a gente fez. E posso contar? Vão ter conteúdos que a gente não tem aqui no YouTube. Que lá no Instagram você vai adorar. Tudo que você queria ver aqui, curtinho. Lá no Instagram. É, e vocês são tão mais engajados. Então eu tenho certeza que lá vai ter uma proximidade muito maior. Às vezes o Dani fazendo uma coisinha aqui que ele acha que... Ah não, podia compartilhar com vocês, mas é tão pequenininho. Lá ele acaba compartilhando. Ou algum cantinho que a Cris vai montar lá na casa dela. E no Instagram já resolve, tá ali, já postou, tá tudo lindo. Aí dessa forma você não vai perder. É, e você também pode participar desse processo com a gente. Dar a sua opinião. A gente costuma seguir. De vez em quando. Ó, vem comigo. Aqui no quarto a gente não tem nada de diferente. Mas se você não viu ainda, a gente vai dar só uma passadinha. Ó, quarto bem pequenininho. Só o que precisa. Os ganchinhos continuam aqui. Tá? O nosso banquinho de obra. Olha que lindo isso, gente. Um banquinho velho que tava jogado aqui no jardim. A gente deu uma limpada. E tá aqui. Exatamente como ele é. Agora o Dan tá tendo muito trabalho. Tá pôs aqui em ordem lá fora. É, é muito grande, né? Ah, mas tem novidade no banheiro. Tem, bora. Vamos lá ver. Lembra que a ideia era colocar um papel de parede aqui, nessa parede, entrando pro banheiro? Sim, mudei de ideia. Mudei de ideia. Vai ficar só no banheiro agora. Mas olha isso. Se prepara. Tadã. Agora nós temos uma floresta no banheiro. E olha ela refletida no espelho. Como ficou legal. Ela tá só na parede do lado de cá, né? E aqui, o espelho. Que reflete também o lado. Já que vocês colocaram tanto valor no meu protótipo de cerâmica, ele ganhou status na casa do Dan. Tá, queridos. Olha isso. Aqui a gente tem os protótipos, inspiração, afeto, paz, poesia, movimento e amor. Que é tudo que a gente deseja pra vocês. É isso. E tudo valorizado com esse ponto de luz. Super difícil de fazer. Super difícil, gente. Aqui é um local com uma... Filtro de café que eu trouxe de casa hoje. Exatamente. Mandei mensagem pra ela porque tava só na lampadinha. Falei, traz um filtro. E tá aqui, nossa luminária. Dando destaque para os meus protótipos. Lindo. E a gente aqui preso dentro do lavabo, só pra te mostrar que nesse canto aqui, existe uma poesia do Drummond, que eu gosto demais, chama Paisagem como se faz. E ela fala justamente de muitas coisas não fazerem sentido pra gente no decorrer da nossa vida, porque a gente vai juntando pedacinhos do que a gente viu e tudo mais, e num determinado momento, vem aquele clique que você fala. Caralho. Quem quiser ver o Dani recitando essa poesia, porque é lindo, ele fez isso comigo, na beira do rio, lá na Serrinha, um lugar que tem um afeto muito grande pra mim. Ai, foi tão lindo, gente. Eu quis gravar, ele não deixou. Mas se vocês colocarem aqui no comentário, quem sabe ele muda de ideia. Eu declamo esse poema pra vocês, na beira do meu lago. No Instagram? É. Ai, agora vambora, porque tá falando quente, ganha. E ó, vocês vão entender por que a gente não colocou o papel lá naquela outra parede. Eu não gosto muito de uma repetição no papel de... Eu estou querendo sair aqui por trás hoje. Eu vou explicar pra vocês por que a gente resolveu não colocar o papel de parede na outra parede aqui do lado de fora da sala. Porque eu achei que esse papel funciona bem aqui dentro, num ambiente pequeno. É uma neura minha na decoração, mas eu não gosto que essas repetições apareçam muito. Se a gente tivesse uma parede grandona aqui, a gente ia ver muitas essas repetições aparecendo. O papel de parede. Folha, 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 folha. Igualzinho. E isso me incomoda um pouco visualmente. Então aqui dentro, ele ficou bem legal. Mas na parede aqui do lado de fora, a gente achou melhor deixar no branquinho mesmo. Porque ela ia ser mais extensa e aí você ia visualizar isso com mais força. Exatamente. Coisa de virginiano. Coisa de virginiano, dica de decoração, neura, aquelas coisas. E outro toquezinho aqui, ó. Essa porta, ela já era vermelha. A gente colocou um bocal com o fio vermelho aqui também pra fazer um link do que já existia com o que a gente tá propondo novo. Esse bocal, ele já tava aqui, ele era de um dos quartos aqui na casa, quando a gente mudou pra cá. Lindinho, né? E aí fez um link com a porta que a gente resolveu deixar vermelho. E se ela ficasse sozinha aqui vermelha, eu ia ficar meio perdido, né? Lixeirinha verde pra ornar. Né? Banquinho. Banquinho com papel. Pra fazer funcional. Com, né? Aquelas coisas. Aqui, piazinha simples. E essa parede linda que não precisa de mais nada. Aqui na cozinha, lembra que não tinha prateleira, não tinha nada na parede? Agora tá povoada. E ó, trouxe lá da sala pra cá. Achei que ia ornar com essa banana aqui. Inclusive, tem produção gravada nesse canto aqui. Exatamente, linda. Ele me autorizou, deixou pôr a mão na massa, pelo menos um cantinho na cara dele. Ela ajudou a fazer essa produção toda aqui. A gente vai mostrar pra você agora. A gente vai mostrar pra você agora. Vocês estão aqui também, ó. É, olha vocês aqui com a gente, ó. 100 mil inscritos. Um de vocês tá aqui. Exatamente. Um de vocês tá aqui com a gente, ó. E a gente tem guarda compartilhada da nossa placa, não é, Cris? Somos dois com uma placa só, por sinal. Acho que tá na hora da placa e embora. É verdade, já tá comigo. Aí vai ter comentário. Não, Cris, deixa aí, porque é lindo. Aqui é harmônico, né? Exatamente. Daqui a pouco ela vai decorar lá a casa da Cris. Hoje ela tá aqui. Linda. Em destaque na nossa cozinha. E aqui a gente coloca cerâmica juntinho com um quadro que tem o mesmo tom. Uma coleção de livros. Aqui a gente tem ladrilho hidráulico, como se fosse um quadrinho também, só encostado. Um monte de vidrinho com alimento dentro. Vidrinho com alimento. Vidrinho com planta. Vidrinho. Vidrinho. A gente adora vidrinho. Olha isso. Vidrinho com pedra. É bonito, vira peça de decoração. Exatamente, a gente gosta muito. Tem peça da amiga, tem um monte de coisa. Ah, isso aqui a gente fez junto. Sim. Junto com aquela luminária que tem no meu quarto de cimento também. Que também tá no card. Vamos deixar o card aqui em cima, é. Vamos deixar o card aqui em cima pra vocês verem. Bora pro jardim então, gente? Agora ele tá se lascando, porque o jardim dele é tão grande quanto o meu. É verdade, gente. Ela mal podia esperar que eu tivesse um jardim gigantesco. Ela desconformava do meu jardim ser pequenininho e eu resolvi tudo. Agora eu tô me lascando, porque o jardim é enorme tanto quanto o dela. Mas isso é porque lá em casa eu faço as coisas tão de pouquinho. Tipo, três fileirinhas de pedrinha, duas coroinhas pra poder fazer a adubação. E aí tem que resumir, entendeu? E ó, vou falar a verdade. A gente, cada hora que você olha, cada metro quadrado que você olha, tem demanda, não é? Exatamente. Então tem dia que você passa o dia inteiro mexendo no jardim e quando você olha, você fala, não fiz nada, gente. Então a dica é, resolve... E tô morto, né? Exato. Não fiz nada, tô morto. A dica é, resolve cantinhos. Você vai lá, resolveu aquele cantinho, como a Cris fez na frente da casa dela agora, há pouco tempo, lá no Instagram também, você vai ver. Né? É, e você corre o risco também seriamente de ficar antissocial. Porque ou você se relaciona com as pessoas, vai pra barzinha, ou você fica em casa trabalhando. Eu prefiro ficar em casa. Quem quiser vir, ajudar, inclusive, vem, eu adoro. E agora eu vou começar a lista. Né? Vai ter lista de espera. Vamos pro jardim? Bora. Temos agora um caminho mais acessível pro jardim. E vamos dar um tour assim, ó, pra vocês darem uma olhadinha por tudo aqui. Nossa bananeira, nosso canto de compostagem, que daqui a pouquinho vai virar agrofloresta. E você vai acompanhar. E já tem abacaxi. Já tem abacaxi, já tem goiaba, já plantei mudinha dessa bananeira aqui, já veio pra cá. Agora eu tô esperando esse cacho. Daqui a pouquinho já tá na hora de tirar nossas mangueiras. Adoramos as dicas, vocês interagiram super com essa bananeira, o que fazer com o coração. Dani tá colocando tudo em prática. Tudo em prática. Aqui eu já plantei um filodendro maravilhoso, que vai crescer grudado nessa mangueira linda. E já tem folhinha nova, ó. Essa folhinha já nasceu aqui. Aqui em cima também, a gente tem a nossa columéia branca, que tá lindinha aqui. Já deu flor nesse lugar, agora já tá com frutinhos. Daqui a pouquinho ela começa a espalhar por tudo. A gente já tem folhinha nova também da nossa costela de Adão. Olha que linda. Aliás, é a mesma, ó. Inclusive, essa tatuagem veio de um desenho dessa planta. Da planta mãe dela, né? Que na verdade é a mesma. Caralho. Tentando acompanhar. Que legal! Eu tentando me conter, porque eu tô assim, ai que legal! Aí o povo fica xingando ela, gente. É, com essa doce, com essa chava. Vocês estão me cansando. Brincando. A grande maioria ama os gritinhos dela, né? Comenta aqui embaixo. É porque é muito origem. É autêntico de fato, né? E é tão estandalosa mesmo. Aí aqui o nosso cantinho predileto no jardim. Antes de mostrar o cantinho, olha a nossa renda portuguesa brotando. Lá no Instagram, a gente fez... É aquela. A gente fez uma poda na renda portuguesa e lembrou vocês de que ela precisa ser podada em julho, agosto. Poda drástica, tirar todas as folhas. Muita gente morreu de dó. E agora, setembro, olha como ela já tá. Isso aqui tá acabando de nascer, ó. São brotinhos ainda. As folhas estão se abrindo, né? Passarinhos. Coisa linda, né? Muito delicado, não põe a mão, Cristina. E a sua renda portuguesa deve estar linda aí também, agora nessa época. Aqui o nosso cantinho... Ah, colocamos comidinha pros passarinhos aqui, que eles já estão começando a aparecer. Ali a gente tem um cantinho de orquidário. E nesse canto, com essa sombra maravilhosa aqui, ó. Impossível a gente não querer se jogar de vez em quando, né? Então a gente tem um tecido bem grosso, que serve pra isso. Que tecido é esse, Cris? Você sabe? Eu acho que é chenile. Chenile, gente. Eu acho. Aqui a gente tem um... Comenta aqui embaixo se você sabe mais o que eu gosto. É, deixa eu mostrar de perto aqui, ó. Parece um beludinho. É bem grossinho. E ele era um almofadão, então ele tem dos dois lados. Então fica bem grosso. Pra gente deitar na grama, em cima das folhas. Aqui... O que foi? Já vou, senhora. Aqui a gente tem o nosso cantinho de orquidário. Aqui a gente tem algumas plantas tilândias, tudo pendurado. Ripsales. A rede. A rede. E os bastidores da casa, que toda casa tem o seu bastidor, não é? Canta com o Ruíra. Obrigado. A gente vai curtir um pouquinho mais essa sombra da árvore, porque realmente tá muito gostoso. Hoje tá muito quente aqui. Muito. E a brisa tá muito agradável com esses passarinhos cantando. Olha o cabelo, Beyoncé. E a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado de dar mais um tour aqui pela casa. Corre pro Instagram, relembrando. E logo, logo a gente volta pra você ver novidades daqui. Beijo. Tchau. Ah, peraí. Não terminou, não. Se você quiser ver um tour na casa dessa moça aqui, deixa um comentário aqui embaixo. A semana que vem, a gente vai fazer um tour sim na casa dela. Pra gente ver como é que tá. Eu mostrei todos os cômodos. Tá linda, gente. Ela sempre acha que tem produção nova pra fazer. E a gente vai fazendo junto com vocês. Do mesmo jeito que ela veio na minha casa mostrar a mudança, que eu não tinha nem terminado ainda. Nós vamos ver a casa dela e que tá linda, que você vai adorar. É que tem uma parede pra pintar. Sabe o que acontece? Tem uma parede lá em casa que a gente começou a pintar numa produção que a gente fez pra TV em março do ano passado. Eu não vou pintar mais nada. Não, e ela tá inacabada. A gente só fez a produção. Você vai ligar da parede inacabada? Vamos ver a casa dela? Tem uns cantinhos lindos. Tem dicas de decoração que ela vai te dar. Dos feelings que ela tem pra cada cantinho. Se você quer ver a casa da Cris, comenta aqui embaixo que a gente vai mostrar sim pra você. Só se tiver muito comentário. Vamos saber esse é o mínimo. No mínimo 120 comentários, tá? Tchau. Tchau.